Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. É sempre uma alegria a gente passar essa hora juntos para levar até você alguma coisa que sirva para a gente refletir, para a gente melhorar um pouquinho os nossos relacionamentos também na sociedade. Hoje, por exemplo, nós vamos falar da população brasileira. O IBGE, no final de agosto, deu as últimas estimativas da população brasileira. Ela cresceu? Como é que está a situação no Brasil como um todo e no estado do Pará? Alguns dados aqui eu tenho, por exemplo, você sabe que são 5.570 municípios brasileiros. Então, estima-se que o Brasil tem atualmente 202 milhões e 700 mil habitantes, uma taxa de crescimento de 0,86 em relação ao do ano anterior. Os municípios mais populosos são São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Fortaleza. Os 25 municípios mais populosos somam 51 milhões de habitantes e representam um pouco mais de 25% da população brasileira. Você vê que a população está concentrada nos grandes centros urbanos. A população do Pará é de aproximadamente 8.086.675 habitantes. Segundo os dados, a taxa de crescimento no estado vem diminuindo a cada ano. Outro dado interessante que eu achei é que a maior população no Pará é de jovens entre 9 e 29 anos. Para sabermos mais detalhes, trouxemos alguém do IBGE que entende do assunto, que pode dar mais dados para a gente. O analista de informações, ele é urbanista e arquiteto, Marco Aurélio Arbaje Lobo, do IBGE. Bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um assunto que a população quer saber, né? Que diz respeito a ela. Bem-vindo. Bom, boa tarde. Antes de mais nada, os telespectadores da TV Nazaré. Ok. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no Pará, em Abaitetuba, Alenqué, Altamira, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açu, Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas. É tanta gente, né? Mas a gente faz questão de dizer cada nome porque vocês assim estão nos acompanhando. É uma alegria para a gente. Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará, Alenqué. Um grande abraço para todos vocês aqui no Pará e também nas outras cidades. No Maranhão, São Luís, Carutapera, Barra do Corda, Coruatá. No Mato Grosso, em Juína, em Sinop, em Tangará da Serra. No Amazonas, em Parintins. Um abraço, Parintins. Rondônia, Giparaná, Acre, Rio Branco e no Amapá, Macapai e Santana. Sempre uma alegria, né? Como eu digo sempre. Vamos, Marco, vamos falar um pouquinho da situação, dessa última estimativa. Quais são os dados gerais? O que você diz em relação a essa última estimativa da população brasileira? Eu gostaria de destacar exatamente que as estimativas, elas, na verdade, elas são uma espécie de projeção para o futuro próximo, nos próximos 10 anos, das principais tendências observadas em relação ao último censo demográfico. E com algum tempero do que vai acontecendo no panorama do Brasil como um todo, né? Então, você primeiro faz as estimativas para a população do Brasil, depois você faz as estimativas para os estados e, a partir da estimativa dos estados, se faz as estimativas para os municípios. Então, basicamente, é você pegar tendências do censo anterior e combinar com alguns dados mais novos, como, por exemplo, os dados de nascimentos e óbitos que você obtém nos cartórios. Então, através de métodos demográficos, você vai fazendo as chamadas estimativas populacionais. E o que a gente poderia destacar em relação ao Estado, nas últimas estimativas, é exatamente isso que você, de certa forma, já adiantou aí. Há uma certa redução do crescimento percentual da população do Estado do Pará. Isso não significa que esteja acontecendo em outros estados da região norte. Nós estamos abaixo da média da região norte. Então, significa que outros estados continuam a ter um crescimento bastante elevado. Quer dizer que o Estado do Pará teve esse crescimento, mas no Brasil como um todo, houve uma diminuição, mas no Brasil como um todo, houve um crescimento. É, veja bem, na região norte, vamos dizer assim, né? Então, os outros estados da região norte continuam crescendo a taxas superiores ao Pará. O Pará, em termos de taxa percentual, foi o que menos cresceu. Agora, como o Pará é o que tem a maior população da região norte, então, em termos absolutos, em termos de quantidade de pessoas... Mais de 8 milhões, né? É, mais de 8 milhões, exatamente. A última estimativa apontou exatamente isso. Nós ultrapassamos a barreira dos 8 milhões. Somos o Estado mais populoso da região norte, o que mais cresceu em termos absolutos, em termos de quantidade de pessoas. Porém, percentualmente, esse crescimento não foi tão grande. Seria mais ou menos assim. Imagine que você tem 100 reais e ganha 10 reais. Então, o seu crescimento foi 10%. Se eu tenho mil reais e ganho 100, o meu crescimento também foi 10%. Então, mesmo que o meu absoluto tenha sido maior, percentualmente é o mesmo. Então, basicamente, é esse jogo aí que, às vezes, é um pouquinho complicado de entender. Mas, em termos absolutos, nós tivemos um crescimento menor do que os outros estados. Perdão, em termos percentuais, tivemos um crescimento menor que os outros estados. Quais foram os estados que tiveram aqui na região norte, que tiveram um percentual maior, que houve um que você destacaria, já que nós estamos falando aqui, e é que o pessoal que nos acompanha não é somente no estado do Pará, mas nos estados vizinhos? Olha, percentualmente, eu diria que foi o Amapá, o estado que mais cresceu, inclusive com população saída daqui do Pará. Depois a gente vai explorar melhor esses dados. Mas você está tendo, no Brasil inteiro e também na região norte, uma redução do número de filhos. Então, aquele chamado crescimento vegetativo, ele está reduzindo já há muito tempo. Nós vamos explorar daqui a pouco também os motivos disso. Então, são as migrações que dão o diferencial de crescimento entre os estados. E houve uma migração bastante forte para Macapá, inclusive de paraenses. Eu diria fundamentalmente de paraenses. Porque as pessoas, isso tem a ver com a qualidade de vida. As pessoas saem dos centros urbanos, isso talvez nessas estimativas, vocês tenham observado, o IBGE tem observado esse fator, as pessoas saem dos grandes centros urbanos para, mesmo se trabalham, continuam trabalhando ali, mas querem morar num local mais, que dê mais qualidade de vida. É por causa disso? Essa análise ou não? Não, exatamente não. Particularmente neste caso, veja só, o Pará, ele é muito conhecido por receber fluxo de imigrantes. Desde o que foi aberto a Transamazônica, a fronteira agropecuária, os grandes projetos. Então, o Pará sempre foi conhecido nacionalmente como essa terra que recebe. E agora nós temos a hidrelétrica de Belo Monte. Porém, um lado que muita gente não conhece é que o Pará também exporta muita gente, vamos dizer assim. Então, nós tivemos três estados onde saíram muitos paraenses, saíram do Pará e foram para esses estados. Para o Amazonas, para o Maranhão, que foi o maior de todos, e para o Amapá. Por quê? Porque o Pará, sendo um estado tão grande e tendo um processo de ocupação tão diversificado, uma economia tão diversificada, o que acontece? Você tem áreas que são extremamente dinâmicas em termos econômicos, mas você tem áreas que são deprimidas, ou áreas estagnadas. Você pegar o Marajó, por exemplo. O Marajó, de uma maneira geral, é uma área estagnada. Certo. Com muito potencial, mas pouco investimento. Exatamente. Na prática, na prática, é uma área que está... Você tem algum investimento de algumas coisas de arroz, não é? Mas muito ainda artesanal. Muito ainda é disperso. E com um detalhe. O governo federal, ele tem, nos últimos anos, ele tem intensificado as pressões, a vigilância contra a estação ilegal de madeira. E muitas regiões do Pará, inclusive no Marajó, lá na parte ocidental do Marajó, Breves, aquela região ali, sofreu esse impacto também. Então, o Ibama foi lá, a Polícia Federal, e todo esse aumento da fiscalização, se isso é muito bom porque reduz a estação ilegal de madeira, e é o que todos nós queremos, mas isso também tem algum custo social. Então, muitas pessoas dessas regiões que ficam sem as alternativas de trabalho e têm como única possibilidade de migrar, por exemplo, para o Amapá. Normalmente, o pessoal lá do Baixo Amazonas, a região mais na parte ocidental do Pará, já migra mais para Manaus. Manaus e o Amazonas de uma maneira geral, principalmente Manaus. E outras pessoas migram para o Maranhão. Então, isso, vamos dizer, muitas pessoas chegam no Pará, continuam chegando no Pará, mas também muitas saem. E neste último censo, agora, o que se identificou foi que esse movimento de saída, ele foi bastante intenso. Maior do que chegada. Exatamente, 8 mil pessoas. Quase que empatou, vamos dizer assim, se você considerar a dimensão da população, mas saíram 8 mil pessoas a mais do que entraram. E, em termos de pessoas que entram no Estado, o Maranhão continua sendo, historicamente, o Estado de onde vieram mais migantes. Então, vieram mais de 150 mil pessoas do Maranhão para o Pará e foram, saíram do Pará para o Maranhão, aproximadamente 60 mil pessoas. Um pouquinho menos do que isso. Então, para o Maranhão, o Maranhão... Essa estimativa, leve em consideração, por exemplo, que esses que voltaram, que foram para o Maranhão, são maranhenses que retornaram para lá, ou são paraenses que, ou a estimativa não consegue... Não, isso... Veja bem, na verdade, isso aí não é estimativa. Quem detecta isso é o senso. É o senso, certo. Então, o senso, ele... Qual seria, vamos entrar no... Tentar estabelecer mais ou menos a diferença... A diferença, certo. ...entre essas coisas. O senso, ele é a contagem da população mesmo. Então, é quando o nosso telespectador recebe na sua casa, bate na porta dele o pesquisador do IBGE, tem aquela entrevista. Então, o senso, ele é a contagem de todo mundo. Certo. É uma coisa detalhada. É detalhada, onde você faz dois questionários, um menor e para alguns domicílios, que é o chamado da amostra, o mais detalhado. Enfim, então, a partir desta informação que você obtém no campo, é que você pode fazer as estimativas... Certo. E o senso é feito de quanto em quanto tempo? O senso é feito de 10 em 10 anos. Quer dizer, o único que falhou foi em 90, que deveria ter sido 90, foi feito somente em 91, por problemas orçamentários daquele momento. Certo. Mas, em geral, 10 em 10 anos, cada década. Exatamente. De 10 em 10 anos é feita a contagem efetiva da população. E, na década de 90, teve também a chamada contagem populacional, que foi apenas... A pessoa chegava e, ao contrário do senso que você faz uma série de perguntas, só contava efetivamente quantas pessoas tinham ali. Se fez uma contagem parcial no meio da década de 2000, mas, assim, aquela realmente, aquela contagem eficaz, com todo o detalhamento das características de escolaridade, de renda, de fecundidade, isso é levantado nos censos democráticos em 10 em 10 anos. Certo. Aí você pega aquilo que você observou nos últimos 10 anos, de 2010 em 2000 e 2010, e você faz, então, uma projeção disso. Você pega aquelas tendências de crescimento populacional, por exemplo, e você projeta para os próximos 10 anos. Você faz aí algum tempero, como eu lhe falei, pegando os dados dos cartórios, por exemplo, de óbitos e nascimentos. Mas isso aqui na região norte ainda é uma coisa um pouco problemática, porque a gente sabe que nós sofremos aqui um negócio chamado subregistro. Então, a gente sabe, principalmente nas famílias de baixa renda, de renda muito baixa, muitas crianças não são registradas. Tem se trabalhado muito nesses últimos anos, mas ainda está muito aquém. Isso, apesar dos problemas, já está melhor do que foi. Do que foi, é. Mas ainda há esse problema. Então, você tem algumas informações que você tenta atualizar, mas, mesmo assim, o que pesa fundamentalmente é o que você observou nos últimos 10 anos. Certo. Tanto é, por exemplo, vamos pegar o caso de Belo Monte. A construção efetiva de Belo Monte começou em 2011. O censo não pegou. Então, pegou, já havia um certo movimento, mas não pegou em toda a sua plenitude. Então, por exemplo, é um dado que, por exemplo, talvez esse crescimento dos fluxos, essa perda de população em relação aos fluxos demográficos não tivesse acontecido, ou até se você pudesse ter algum superávit, vamos supor, de fluxos, se fosse considerado. Mas como você, como... Aí por que você vai perguntar a bola? Mas por que o só de 10 em 10 anos? É porque o censo é uma operação... Envolve uma operação, uma mega operação, né? Gigantesca, gigantesca. É um negócio assim... E que envolve não somente o IBGE, envolve outros órgãos do governo federal, envolve o exército... São muitas parcerias, né? É, com prefeituras, né? As prefeituras municipais são parceiras do IBGE. Já essa estimativa é o IBGE que faz. É o estudo técnico... Exatamente. Técnico que é feito no Rio de Janeiro, com variáveis demográficas, né? Dentro de toda uma sofisticação técnica, que as estimativas são feitas apenas e tão somente são estudos. Certo. E quando você fala estimativa e projeção, tem uma diferença? Então, aí já é um outro trabalho que é feito também no Rio de Janeiro, na sede do IBGE, por demográficas especializadas, que são as projeções. Então, qual é a diferença das estimativas para as projeções? As estimativas, elas são... não deixam de ser projeções de população para um prazo curto. Certo. Então, qual é o... vamos dizer, o principal objetivo prático dessas estimativas. Certo. É para que você faça... o tamanho da população, a população estimada para um determinado município é um dos critérios usados pelo Fundo de Participação dos Municípios para a repartição das receitas. Certo. Então, o governo federal faz transferências obrigatórias para os municípios e esse dinheiro é dividido entre os municípios dentre os critérios pela população. Por isso que prefeito nenhum gosta de ver a sua população crescer pouco ou diminuir. Então, isso é uma queixa constante dos prefeitos, mas, enfim, é um outro assunto. Já as projeções, já são estudos de longo prazo. São estudos para daqui a 50 anos, para você ter uma ideia de como vai se comportar a população brasileira. Certo. Por exemplo, nos próximos 50 anos. Certo. Então, isso é importante, aparentemente, você... Olha, mas para que eu quero saber a população daqui a 50 anos? Isso é super importante, por exemplo, já de cara para o sistema de previdência. Então, o que é que nós vemos aí uma discussão intensa em torno do sistema de previdência? Você já está com o olho daqui a 50 anos se esse sistema de previdência vai suportar uma coisa que a gente vai falar aqui da questão do envelhecimento populacional. Certo. Então, a gente vai falar isso no próximo bloco. Vamos dar uma pequena pausa. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar essa conversa sobre a população brasileira. Esperamos você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje, falando sobre a população brasileira, o último levantamento que o IBGE realizou no Brasil sobre as estimativas da população brasileira. Vocês acompanharam no primeiro bloco. Nós estamos conversando com o Marco Aurélio Arbaje Lobo, do IBGE. Você falava um pouquinho, Marco Aurélio, sobre essa questão da estimativa e projeção. Quer dizer, enquanto a estimativa é uma análise mais situada em determinado tempo, a projeção você faz um cálculo, mas a longo prazo. Então, essa questão da projeção, em que, até que medida elas implicam na programação de uma cidade, de um estado, qual o reflexo dela nos trabalhos, das políticas públicas e tudo, em relação a essa projeção e essa estimativa? Bom, vamos raciocinar em cima de um exemplo concreto. A questão do envelhecimento populacional que nós já falamos. Então, a partir de duas tendências que são muito fortes. A primeira, a redução da mortalidade infantil. Você tem campanha de vacinas, melhoria em termos de alimentos. Uma série de fatores que acabam fazendo com que você tenha uma redução da mortalidade infantil. Outro fator é o aumento da expectativa de vida. Então, a mesma coisa. Quer dizer, você está, mesmo com todos os problemas que nós temos no nosso sistema de saúde pública, e que não são poucos, está à vista de todos, de uma maneira geral, você está tendo um aumento da expectativa de vida, o que significa... As pessoas vivem mais. Vivem mais, o que é um indicador importantíssimo de melhoria da saúde da população em geral. Da população, quer dizer, a população fica mais exigente e precisa de mais coisas, né? Exatamente. E até porque a questão da saúde não se refere só à questão do atendimento médico, né? Refere-se à questão das condições de saneamento, ela se refere à questão de alimentação... Alimentação, de qualidade de vida... Qualidade de vida de uma maneira geral. Então, a julgar pelos indicadores, por essas projeções, você está tendo um aumento da expectativa de vida do brasileiro. Bom, outra tendência também é a redução da natalidade. Então, veja só, combinando redução da natalidade, ou seja, uma menor reposição de indivíduos... A população fica mais velha. Exatamente. Com o aumento da expectativa de vida, qual é o resultado disso? A população vai envelhecendo, né? Então, tem várias implicações disso. Então, em relação, por exemplo, ao aumento da população idosa. Certo. Qual é a primeira questão? Primeiro, quando a gente estava falando, o sistema de previdência. Então, é uma população que vai, no futuro, exigir, contribuir ao longo do tempo. Muitos até também não contribuíram, porque muitos até... Não tinham ainda. ...pelo trabalho informal, né? Essa população, então, vai atingindo uma idade onde a base de sustentação desse sistema de previdência, que é o pessoal que está produzindo, gradativamente ele vai reduzir. Isso estamos falando aqui em termos de 50 anos. Até que, vamos dizer, a médio prazo isso não vai acontecer. Por uma outra razão que a gente vai já falar daqui a pouquinho. Mas, então, no momento que você tem um aumento da população idosa, primeira discussão, a questão da previdência. Então, muitas vezes a gente fica chateado com o governo, poxa, o fator previdenciário, por que não acaba? Por que foram criar esse troço? É porque você já está tendo, através dos chamados cálculos atuariais, vendo que se não tiver isso, a previdência não vai suportar. Certo. Outra coisa em relação ao envelhecimento da população, é a questão do perfil das doenças. Certo. Então, as doenças que são típicas da velhice, aquelas doenças crônicas, e são doenças muito caras para se tratar, para serem tratadas, então elas vão ser cada vez mais prevalentes. Então, é preciso que você esteja atento para isso. Então, por isso que você tenta fazer essas estimativas de longo prazo, exatamente para que você tenha, já comece a... Quer dizer, esse estudo ajuda, e depois nas políticas públicas... Nas políticas públicas, são importantíssimas as políticas públicas. Então, você já dá mais atenção para a saúde do idoso. Com o aumento da população adulta, por exemplo, aumenta o número de casas, no sentido de residências, pessoas formam novos lares. Aí vamos, exatamente isso, vamos explorar agora a parte aqui debaixo da pirâmide, os mais jovens. O que está acontecendo? Você tinha, até uns 30 anos no Brasil, praticamente uma pirâmide perfeita, poucos velhos e muitas crianças, vamos dizer, crianças e adolescentes. O que está acontecendo? Essa pirâmide vai alargando aqui em cima, e ela vai estreitando aqui embaixo. Então, significa o quê? Que um percentual cada vez maior de população jovem, crianças e jovens, vão entrando para a casa da população adulta. Então, tem alguns dados aqui que colocam, por exemplo, que em 2030, por exemplo, você vai ter uma redução de 6% das crianças de 0 a 9 anos, uma redução de 4% dos adolescentes, e um aumento de 5% da população adulta e 5% da população idosa. Então, significa o quê? Na prática, que um número cada vez maior de pessoas, que é, na verdade, um fato que já está acontecendo, em outros continentes, em outros países, a gente tem visto com muita frequência. Exatamente. Mas qual é a peculiaridade disso? É que são pessoas que ganham autonomia para ter o seu próprio domicílio. Ou seja, são pessoas que, como se diz, querem sair de casa. Seja porque casaram ou porque não casaram, mas o fato de que com a melhoria das condições de vida, o que é que acontece? Muita gente quer ter a sua própria casa. Então, por quê? Porque populacionalmente, esse percentual dessa população adulta que tem autonomia, está aumentando, enquanto a de criança e adolescente vai gradativamente diminuindo. Então, um dos fenômenos que explica esse enorme crescimento da construção civil é esse. É o fenômeno puramente demográfico. Demográfico, né? Porque mais pessoas, um percentual cada vez maior de pessoas, são pessoas que têm autonomia para ter o seu próprio domicílio. É porque isso chama atenção. A gente vê na construção civil mesmo, aqui, acompanhando Belém, mas também os grandes centros urbanos, o número de prédios que surge é bastante, né? Exatamente. Então, veja só. Então, ao mesmo tempo que aumenta essa população que está desejosa de ter seu domicílio, as condições econômicas melhoraram indiscutivelmente desde o plano real. Então, só para dar um dado para você e para o nosso telespectador, veja só. Os aluguéis, por exemplo, no Brasil, enquanto o IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo cresceu 52%, os aluguéis cresceram 85%. Isso em janeiro de 2007 até agosto de 2014. Então, nesse período, 52% o índice geral, 85% os aluguéis. E no Pará? 47% o índice geral e 70% os aluguéis. Então, a procura por imóveis cresceu muito, tanto imóveis para a compra, quanto imóveis para o aluguel. Então, está aqui, claramente, vamos dizer, configurado como um fenômeno demográfico, ele afeta um setor importante da economia. Marco, agora voltando à questão da população, do envelhecimento da população. Mas a gente observou nessa estimativa, menos daquele dado que eu colhi, que o maior número da população do Pará é entre pessoas entre 9 e 29 anos. Quer dizer, mesmo se essa pirâmide tende a mudar, a situação no estado do Pará e talvez na região norte ainda é um pouco em relação talvez ao sul-sudeste, que a situação é mais séria no sentido do envelhecimento da população, sem a reposição, vamos dizer assim, da população jovem, da juventude. Basicamente, isso explica o seguinte, quanto mais pobre, vamos dizer, a população mais jovem ela é. Então, esse fenômeno do envelhecimento populacional, o envelhecimento é um fenômeno típico do desenvolvimento econômico. Certo. Então, se você for lá no sul do Brasil, por exemplo, o perfil demográfico que você já tem lá já está mais próximo, por exemplo, já está alguma coisa mais próxima, bem próxima de Portugal e Espanha, por exemplo. Certo. E também o número de filhos menor. Isso, muito menor, para a população idosa maior. Idosa, maior. E mesmo nos bairros de alta renda, se você for andar, por exemplo, quem vai para o Rio de Janeiro, que anda em Copacabana, vê uma quantidade enorme de idosos. Quando você vai nos bairros mais pobres, você já vê muita criança. Ao contrário. Então, quando a gente traduz isso para municípios, estados, regiões, claramente a região norte e nordeste ainda tem, esse fenômeno, vão dizer, ainda está mais atrasado. Certo. Você ainda tem uma população muito específica de jovens, crianças e adolescentes, e ainda uma proporção menor de idosos em relação a outras regiões mais desenvolvidas do Brasil. De que forma todas essas estimativas, essas projeções, influenciam, criam impacto nos principais pontos da vida social, da vida da população, na saúde, na educação, no saneamento básico, quer dizer, nessas realidades do dia a dia das pessoas, como é que você vê esses estudos que vocês fazem, essas projeções, essas estimativas, frente a esses desafios, particularmente da vida urbana? É, como a gente já havia adiantado, por exemplo, uma delas, a questão, para a gente falar de, no cotidiano, o sistema de saúde vai ter que mudar. E você vai ter que dispender cada vez mais verbas, por quê? Porque essas doenças crônicas, o próprio nome está dizendo, são doenças de longo prazo. Certo. Você não é uma doença, muita doença de infecto-contagiosa, que você, rapidamente, você cura. São doenças que você passa, e na medida em que a população vive mais, a medicina permite que as pessoas continuem viva, mesmo tendo algumas doenças. Então, o sistema de saúde vai ter que se adaptar para isso. Outra coisa, a gente tem, eu trabalho muito com arquitetura, com urbanismo, e é uma das discussões, hoje em dia, ninguém faz qualquer projeto de arquitetura, ou qualquer projeto urbanístico, se não considerar fundamentalmente a questão da acessibilidade. Não só para o cadeirante, não só para o obeso, a pessoa é excessivamente obesa, mas também para o idoso. Então, nesses vários aspectos, você, cada vez mais... Houve conquistas, muitas conquistas nesses espaços. Exatamente. Ainda precisa crescer bastante, mas já houve muita conquista. Com certeza. Por exemplo, se você vai aqui no centro da cidade, pelo menos nos bairros onde a urbanização é melhor, você já vê as calçadas, algumas calçadas adaptadas, é claro que outros bairros não tem, nem calçada tem. A gente sabe disso. As cidades mais antigas sofrem bastante disso. É, porque a calçada é muito estreita, por aquele padrão. Mas, fundamentalmente, o grande problema está nas áreas periféricas, que é a maior parte das cidades. A maior parte da população das cidades ainda mora em áreas com vários tipos de problemas. Essas projeções, essas estimativas. Vocês notam, pela experiência também do IBGE, porque o IBGE já é conhecido como esse grande órgão que faz todas essas estimativas, todos esses estudos. Na mudança, na contribuição de implantação de políticas públicas, por exemplo, se nota que essa preocupação frente a esses dados que o IBGE fornece, uma preocupação do poder constituído, vamos dizer assim, das autoridades, ou mesmo das várias ciências, para que haja uma implantação de políticas públicas que atinjam o objetivo, como, por exemplo, você dizia, da população mais envelhecida, da acessibilidade, do transporte público. Tem influenciado? Vocês notam uma influência? Como é que você vê isso? Também vendo, pensando aqui na cidade de Belém, a gente vê Belém, uma cidade que cada número alto da população, quer dizer, o número de transporte cresceu, transporte particular aumentou muito, mas a saída, a entrada da cidade, a gente vê o caos que é. Como é que você analisa tudo isso frente a esses desafios, essa implantação de políticas públicas, pelo que apresenta o IBGE, pelo que apresenta esses estudos? Veja só, a primeira parte da sua pergunta, o Brasil, o Brasil não é um país, vamos dizer assim, que se notabiliza no mundo pelo seu desenvolvimento tecnológico, apesar de que nós temos algumas áreas com aviação, por exemplo, através da Embraer, etc., etc., mas o desenvolvimento tecnológico não é muito nosso forte. Mas, indiscutivelmente, uma área que o Brasil avançou muito é no desenho das políticas públicas. Isso, indiscutivelmente, imagine o que eram as políticas públicas, mesmo aquelas que eram implementadas há 30 anos atrás do que é hoje. Então, mudou, muitos focos foram mudados, enfim. A questão da infraestrutura. É, o foco, muitas vezes, efetivamente mudou. O Brasil é um país que tem, que se caracteriza por essa reflexão sobre as políticas públicas. O meio acadêmico brasileiro tem produzido muitos trabalhos em cima disso. Bom, agora, a gente já está tendo até um outro movimento contrário, ou seja, o próprio poder público encomendando pesquisas ao IBGE para ele aperfeiçoar suas políticas. Vou lhe dar um exemplo, a Pesquisa Nacional de Saúde, por exemplo, que foi feita ano passado. Inclusive, eu fui o coordenador aqui no Estado. Então, já foi uma demanda no Ministério da Saúde, que, junto com vários outros outros, que queriam ter um conhecimento melhor sobre a saúde bucal, sobre a questão da saúde do idoso, a questão relacionada à acessibilidade, deficiências. Então, isso, efetivamente, ao mesmo tempo que o IBGE produz dados para melhorar essas políticas, o IBGE também é demandado para produzir, os próprios órgãos demandam o IBGE para fazer determinadas pesquisas para aperfeiçoar essas questões. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que o IBGE trabalha somente em determinadas áreas, alguma coisa assim, mas é muito mais amplo, Exatamente, é muito mais amplo. Por exemplo, o IBGE trabalha com a parte de recursos, é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, no campo da chamada geografia, vamos dizer assim, o IBGE tem estudos de recursos naturais, também demandado, não só pelo governo, como outros setores da sociedade, estudos cartográficos, a base da cartografia nacional, estudos geodésicos, a geodésia são elementos importantes, são marcos que você coloca no território, exatamente que ajudam a você fazer os mapas, vamos dizer, para falar de uma linguagem bem simples, além de outras utilidades. Então, o IBGE tem um aspecto bastante amplo de estudos, que vai desde estudos estatísticos como estudos geográficos também. Certo. Aqui, vamos falar da região metropolitana de Belém, nós estávamos falando do transporte público, vimos que é um caos, a situação muito, e não só, isso não acontece somente aqui, mas nos grandes centros urbanos do Brasil, a gente tem visto que é uma necessidade premente, muito forte. como é que você analisa também, você sendo urbanista, como é que você analisa esses estudos e a resposta que o poder público dá a esse tipo de demanda, necessidade, por exemplo, como é que você vê a cidade de Belém em frente a essas necessidades que acontecem? Uma das conclusões do censo é que, na verdade, corroborou um fenômeno já de 40, 30 anos, da intensa migração dentro da região metropolitana de Belém. Principalmente, a saída de pessoas do município de Belém para, principalmente, nesse momento, a Nanideua, e já se vislumbra Marituba e Benevides, como, vamos dizer assim, as bolas da vez. Certo. Dentro da região metropolitana. Então, são as chamadas migrações intrametropolitanas. Se tornam quase cidades dormitórias. Exatamente. Qual é o grande problema? O grande problema é que você tem essa migração muito grande, só que o emprego não sai na mesma proporção. É claro que você tem geração de empregos fora da, vamos dizer, nesse núcleo central de Belém. Você tem shopping center, surgindo, supermercados, etc. Mas, o ritmo muito menor de criação de empregos nesses municípios é muito menor do que o ritmo que a população sai de Belém e vai para eles. Sim. O que que acontece? Um número cada vez maior de pessoas distanciadas do seu emprego. Certo. Qual é o resultado disso? Você vai responder no próximo bloco, está certo? Positivo. Está bom então. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornando para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto de hoje. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje conversando com o Marco Aurélio Arbaje Lobo, que é analista de formações do IBGE. Nós estamos falando do último levantamento do IBGE que foi divulgado agora no final de agosto e nós estamos analisando um pouquinho. E no final do segundo bloco ele estava falando um pouco dessas migrações internas na região metropolitana de Belém, com Benevides, com Marituba, com Ananideua. queria que você continuasse esse raciocínio para a gente entender também como essas políticas públicas têm influenciado dentro disso, dentro da realidade atual da população. Perfeito. E só colocando que essa tendência que a gente está colocando aqui da região metropolitana de Belém, na verdade, acontece em todas as grandes regiões metropolitanas do Brasil. Não é um problema exclusivo de Belém. Mas então falávamos que você nota um grande deslocamento exatamente de população para as áreas mais distantes e o emprego não vai no mesmo ritmo. Ritmo. Então não é que não vai, vai, tem criação de choque, centros, mas não é no mesmo ritmo de crescimento da população. Resultado, você tem um distanciamento entre emprego e população. E na medida em que esse fenômeno vai crescendo cada vez mais, qual é a tradução disso? A tradução disso é o fluxo, os fluxos cada vez maiores de pessoas vindo dos municípios chamados da periferia da região metropolitana, Ananideua, Benevides, Marituba, principalmente, para o centro da cidade e no fim do dia retornando às suas residências. Então isso tudo causa... A população vive isso diariamente. Diariamente. quer dizer, o que foi agravado pelas facilidades com que foram concedidas para a aquisição de veículos, seja automóveis, seja motocicletas, o crescimento das vans, a própria deterioração do sistema de transporte coletivo. Então, esse conjunto de fatores contribuiu para que você tivesse, então, esse aumento desses fluxos. não é? Então, esse caos que muita gente passa, vê diariamente na sua vida perdendo grande horas, uma quantidade enorme de horas da sua vida dentro de um transporte coletivo. A origem disso, exatamente, são esses fluxos intrametropolitanos. Pessoas que saem de Belém... E a estrutura da cidade que não comporta esse receio. E aí, a gente faz o link com outra coisa que nós falamos há pouco tempo atrás, o aumento dos aluguéis. Então, por exemplo, uma pessoa, uma família que morava, por exemplo, num quarto aqui no bairro do Guamá, no bairro da Conda, no bairro da Terra Firme, por exemplo, com esse aumento dos aluguéis, muitas vezes as pessoas não suportam pagar e com a alternativa vai para uma ocupação na periferia ou então, para um conjunto habitacional, quando o governo, quando tem possibilidade de arcar com financiamento, também é onde está, a pessoa acaba indo morar nessas áreas mais distantes. Então, nós temos aí configurado um problema de mobilidade urbana, chamado, que a gente chama tradicionalmente de transporte, hoje a gente chama de mobilidade urbana. E qual seria então a melhor alternativa dentro das condições atuais de Belém? é exatamente o BRT. Então, o BRT é uma resposta adequada para a questão do transporte coletivo na cidade de Belém. É um sistema de transporte que está sendo usado em muitas cidades do chamado terceiro mundo. Você tem na China, por exemplo, um crescimento enorme de sistemas de BRT. Aqui na própria América Latina, você tem Medellín, você tem Quito, você tem na Colômbia de uma maneira geral. Bogotá. Bogotá, que é o maior BRT do mundo hoje, está em Bogotá. Então, são respostas que o poder público dá a partir de movimentos populacionais. Então, é exatamente esse que a gente espera. Quer dizer, que esse passo seja dado também aqui em Belém, porque quando se fala em BRT, não é a realidade atual que nós temos. é exatamente. Só para você ter uma ideia, o primeiro estudo de BRT, que eu tive a oportunidade de participar também como consultor, foi feito em 1991. Em 2000, foi feita uma atualização, eu também participei como consultor. E mais recentemente, antes de entrar no IBGE, eu fiz parte da equipe do BRT. Então, caramba, já chegou a hora de você implantar isso aí, porque não dá mais. O sistema realmente está entrando num colapso. Em muitos momentos, já as simulações feitas, você vai mais rápido se andar a pé do que se você está dentro de um transporte coletivo. Ou mesmo do automóvel. Ou mesmo dentro de um automóvel. Então, com certeza, alguém já teve essa experiência de estar no ônibus, aí o ônibus vai andando e você está vendo uma pessoa aqui. Aí o ônibus anda, anda, daqui a pouco você está vendo a pessoa também ao seu lado. Isso, todos nós já vivenciamos isso. Então, é como eu lhe falo, são movimentos de população aliados com as condições econômicas que causam, por exemplo, esse tipo de problema e o poder público felizmente está dando uma resposta adequada. Está se acordando. Está se acordando. Outro dado que a gente pode explorar dessa questão aí dessas migrações, e já pelo lado negativo da coisa, também outro aspecto negativo, é que você, quando normalmente essas pessoas migram, elas vão migrar para áreas onde infraestrutura é bastante carente. Belém, por exemplo, é a capital brasileira com o maior incidência do que nós chamamos no IBGE de aglomerados subnormais. Então, são bairros, vamos chamar assim para usar uma linguagem mais simples, onde você tem algum tipo de problema de infraestrutura, de moradia, de legalização da terra. Quer dizer, a capital brasileira que está em pior condição. Quando você vai para a região metropolitana, pega a região metropolitana, esse problema só se agrava. Por exemplo, Marituba é o município de região metropolitana no Brasil com o pior, onde esse índice é pior no Brasil. Então, quer dizer, essa questão das migrações intra-urbanas é um problema sério. Essas migrações aqui no estado do Pará, elas se destacam, por exemplo, por quais fatores? Por exemplo, nós temos, o estado é muito grande e a gente vê que existe esse fluxo migratório bastante, a pessoa se desloca não somente dentro do estado para uma determinada região, mas também dos estados vizinhos se deslocam para cá. Como é que, dentro dessa estimativa, como é que você analisa isso? É, veja só, na verdade, você tem dois tipos de migrações, as migrações entre os estados e entre os municípios, que normalmente é maior. Então, você está, por exemplo, no município vizinho, em uma área deprimida e no município próximo vai se plantar um projeto de mineração, por exemplo. Então, toda aquela população dos municípios próximos vai para aquele, e dentro do próprio estado. Então, o Pará também tem esse movimento muito intenso interno. E normalmente acontece por quê? As pessoas, qual é o principal motivo das pessoas migrarem? Certo. Exatamente a busca de oportunidade de emprego. É claro que há outros motivos importantes, como eu lhe falei, no caso das migrações metropolitana, intrametropolitana, não é o emprego, é a questão da moradia. Muitas vezes ele não consegue suportar o aluguel e ele vai então para uma área mais distante, ainda mesmo que ele tenha emprego. Quer dizer, tem dois elementos, essa questão da moradia que não consegue, mas também aqueles que conseguem, mas quer um pouco mais de qualidade de vida pela questão de segurança, questão de coisa, procura locais que talvez estejam na região metropolitana, mas não exatamente dentro da cidade. Exatamente. Isso aí, aqui na região metropolitana de Belém, essa saída, vamos dizer assim, para melhor qualidade de vida, para domicílio, vamos supor, para condomínios fechados, ele ainda é um fato, ainda hoje, não é que isso vá no futuro, mas ainda hoje é de certa forma uma coisa limitada, porque observe só, você vê que houve vários condomínios fechados surgindo, mas veja quantos espigões, por exemplo, surgem aqui no bairro do Marizal. Então a Belém se caracteriza talvez por essa dificuldade muito grande deslocamento, deslocamento, dentro da região metropolitana, você ainda tem, ainda há uma concentração muito grande de pessoas de alta renda aqui nessa área, nos bairros de Nazaré, Marizal, parte do Reduto, Batista Campos, parte do Jurunas, ainda há essa, Marcos, ainda há uma concentração muito grande. eu tenho absoluta convicção que no momento em que você finalizar João Paulo II, que você finalizar essa outra via que você está fazendo a ligação da Independência até a BR, isso vai começar a mudar mais intensidade. Nessas projeções que vocês estão realizando, vocês já veem um pouquinho esse tipo de... É, veja bem, isso na verdade já não é um trabalho exatamente do IBGE. Certo. Apesar de que a gente levanta dados também para... O IBGE sempre está procurando atualizar os endereços porque veja só, essa operação de pesquisa nas casas não é só no censo. Você tem outras pesquisas, como eu falei, a Pesquisa Nacional de Saúde, principalmente a PNAD. O que é a PNAD? É a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, veja só, como o censo é uma operação muito cara e você só faz em 10 anos, então você precisa ter um retrato, ainda que não tão detalhado da população brasileira nesse período. Então, por isso que você vai fazendo... Para facilitar, né? Exatamente. Você falou em pesquisa, e como é essa situação, esse trabalho de campo, de pesquisa? É fácil para o... Porque a gente vê nos grandes centros urbanos muitas vezes as pessoas receosas por vários motivos. Como é que tem sido... é fácil esse trabalho de campo das pessoas que trabalham no IBGE, na visita à população, visita nas residências? Como é que esse trabalho é realizado? Como é que as pessoas têm enfrentado os desafios também em frente dessas pesquisas? É. Só para a gente fechar um pouquinho a PNAD, então, o IBGE, mesmo entre os censos, ele continua indo nas casas das pessoas para fazer esse retrato não tão detalhado, mas anualmente, e agora, mais a chamada PNAD contínua. Então, o IBGE continua indo na casa das pessoas, fazendo levantamento de índice de preço nos estabelecimentos econômicos. Agora, nós enfrentamos um problema grave, exatamente, esse é um problema da recusa. Muita gente não quer receber o pesquisador do IBGE. A gente entende que o problema da violência está muito grande, mas, assim, o IBGE se cerca de um conjunto de cuidados para que a pessoa tenha certeza que aquela pessoa trabalha no IBGE. Isso é importante. Então, você vai com o crachá, o funcionário vai com o crachá, ele vai com um 0800 escrito na farda dele, que se você desconfiar, você liga para saber se aquela pessoa realmente trabalha no IBGE. Então, e o maior problema que nós enfrentamos é aqui no centro da cidade. Nas áreas mais distantes, mais periféricas, o problema não é tão grande. Não é tão grande, as pessoas recebem, pelo contrário, até a pessoa chega lá, convida para almoçar e tal, é muito mais fácil o acesso. O problema em alguma dessas áreas, não são todas, já é o outro, que é o problema do assalto aos pesquisadores. Já aconteceram várias ocasiões em que o nosso pesquisador é assaltado. Mas, enfim, de uma maneira geral... Aí, o que você sugere? Isso aqui está... Porque aqui nós estamos sendo acompanhados pela população do Pará, mas também pelos estados vizinhos. O que você sugere a essa população quando acontece pesquisa do IBGE? O que ela deve fazer? Como ela deve proceder? Porque assim é uma dica também para quem está em casa acompanhando e pode ajudar nesse trabalho, que é um trabalho extraordinário, que vai servir para a própria população, para a própria qualidade de vida da sociedade. Exatamente. Então, como eu havia falado, quando a pessoa bate na porta da sua casa, está gravado um número onde você pode, na farda dele, um número, no colete, onde você pode ligar para... E é 0800, é uma ligação gratuita. Você pode ligar para certificar que aquela pessoa realmente pertence ao IBGE. Por quê? Porque é só através da sua resposta que a gente vai poder, efetivamente, todos esses dados que nós trouxemos aqui, uma infinidade de outros dados que estão servindo para configurar as políticas públicas, para redirecionar as políticas públicas, só é possível se você responder. Se o entrevistado não responder, não tem como a gente ter esse dado. Não há outra forma da gente obter esse dado. Ter os dados mais possíveis, concretos, vamos dizer, reais. É o melhor dado que tem, é o dado que você responde. O entrevistado, olha, eu tenho tantos filhos, a idade é essa, a minha renda é essa. E outro fato, que eu só, porque eu queria também, muita gente fica com medo de dar informação para o IBGE porque acha que o IBGE vai pegar aquela informação e vai mandar para a Receita Federal ou, sei lá, para a Justiça, sei lá o quê. Jamais. Toda informação que é dada é sigilo. A sua informação, por exemplo, a sua renda, vai sair junto com a renda, somado com a renda de trezentos e tantos outros domicílios. Então, não tem como saber a sua renda, impótese alguma. Então, é o que eu sempre gosto de dizer. Você já viu, já ouviu falar que alguém teve o seu sigilo bancário quebrado? Você já ouviu falar que alguém teve o seu sigilo telefônico quebrado? Seu sigilo de qualquer natureza quebrado? Mas nunca ouviu falar, nem vai ouvir falar que você teve o sigilo da sua informação do IBGE quebrada. Isso é um compromisso, é a base da credibilidade dos setenta e oito anos do IBGE. As pessoas que quiserem, nós estamos chegando ao final, daria toda a tarde para a gente conversar sobre isso. Mas se as pessoas quiserem saber mais informações do IBGE, saberem mais informações desses dados, desses levantamentos, como é que ele deve fazer? Onde é que ele deve procurar? Nós temos uma página, o IBGE tem uma página do seu site, extremamente rico de informações, mapas, material para estudante, www.ibge.gov.br. Muito simples. Você entra e você vai encontrar uma infinidade de informações, de documentos, de análises. Também em relação a esse último levantamento? Tudo, exatamente. Tudo está disponível na nossa página do IBGE, na internet. Marco Aurélio, foi uma alegria recebê-lo aqui. Eu tenho a impressão que o programa, as pessoas devem ter gostado bastante, porque fez um levantamento também, mesmo se uma radiografia rápida, porque o tempo é aquele que é, da população brasileira e da estimativa aqui, principalmente do Estado do Pará. Deixo uma palavra final que você queira se dirigir ao nosso telespectador. Eu que agradeço em nome do chefe da Unidade Estadual do IBGE, doutor Rony Helder Nogueira Cordeiro, a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho, mostrando a importância do IBGE, não só para produzir essa informação, mas essa informação sendo usada pela sociedade, sendo usada pelo governo, isso é o que é o mais importante para nós. E transformando o Brasil, que o Brasil melhore. Exatamente. Quer dizer, todo esse trabalho tem uma finalidade que é melhorar a vida da população. Melhorar a vida das pessoas de uma maneira geral. Então, é isso aqui que eu agradeço aqui à TV Nazaré pela oportunidade de estar podendo conversar aqui com o telespectador. Mais uma vez, obrigado. E a você, obrigado novamente por essa possibilidade que nós temos durante uma hora que é conversando temas do seu interesse. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Ok.